O que é isso? ... ... ... ... ... ... ... O que você vê o público também? Esse é o meu jeito de pegar o outro lado agora. Nós somos dois de ser ruim. Sim, tudo bem. O que você diz que a gente pensa assim, eu vou tomar as duas coisas. Então, eu vou tomar a minha grandeira. Vou tomar as duas coisas. Tenha uma das coisas mais linda aqui. Você sabe que eu tô falando, tenho que ter de ser um, Gostei que o se esqueça de deixar. Gostei que o seu tempo fez. A gente faz isso em ser tão fofo real, porque não vai auxiliar. Yo não vou pra ele. E aí eu, eu. Eu vou pra vocês. Eu vou pra vocês. Eu vou pra vocês. Eu vou pra vocês. Você não vai pra eles. Você vai pra vocês, eu vou pra vocês... você vai via em casa. Eu vou pra você. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai conseguindo curar suave. Beijos. Então, o ideal é uma a vida. Por isso, o que você fala. O que você fala, o que você precisa, o que você faz. Aqui vem. O que você fala, tem quatro correntinha, esses dois serão fechadas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. ret Bears menis que tudo está aqui. けるindotto Onde está? E onde está? Dizendo, dizendo, dizendo. Dizendo! Dizendo! Dizendo, dizendo... E aí, já disse! Meus! Então, eu vou tirar com o outro lado a frente. Boa! Boa! ... ... ... ... ... Tchau, tchau, tchau. 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 Ele tem uma olhada na minha casa. Mas nós vamos ficar com o Papa. Ele está a formação por isso. Mas o time diz que está lá, o problema é o que está? Ele tem que ver. Você pode formar todas as matadas. No mundo não se chama, ele tem nos somas, vamos lá e se formando o seu poder. Você pode fazer esse poder. Mas é um mundo da vida. Ele está no nosso amigo. A gente vai dar um pouco de carácter. A gente vai dar um pouco de carácter. A gente vai dar um pouco de carácter. Na, agora você vai dar um pouco de carácter. Obrigado. 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 Então, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é? Agora, você pode fazer isso? Achei com tudo. Por exemplo. Olha! Na, em... É... Bom dia! Sim! Vamos ver quem fala dos passos que tem que dizer assim? Sim, é legal. E aí Não, 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 não. 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 Não, não.